Eu vou lá, igual soma Cs, certo? Eu vou perguntar qual é o primeiro argumento aqui, que é o intervalo de soma. Que é o meu intervalo, onde que estão os números, show? O meu intervalo de números é o que está na coluna B, beleza? Certe, né? Vou dar um F4 para travar. A função soma Cs, ela nada mais faz, coloca filtros na função soma. Então, como a gente quer somar o pessoal de janeiro do ano de 2019, então eu estou colocando dois filtros dentro da minha função. O filtro de mês e o filtro de ano, certo? Então, ponto e vírgula, ele vai perguntar para mim qual é o primeiro intervalo de critério, certo? E aí o primeiro intervalo de critério pode ser qualquer um, pode ser tanto mês como ano, tá? E o que acontece, pessoal? Não tem como, de um jeito simples, de um jeito sem ser por matrizes, falar assim, função soma Cs, está vendo essa coluna A? Ah, eu quero só o pessoal do mês de junho, sei lá, por exemplo. Não tem como, tá? Então, por isso que eu separei o mês e o ano separado, a data, para eu poder pegar o campo de mês, certo? F4, e eu vou falar para ele que eu quero o mês 1 de janeiro, certo? Eu cliquei aqui, F4, para travar, ponto e vírgula, e eu quero o mês 1, certo? O mês 1 eu não vou travar, porque quando ela está para baixo, eu quero que ele vá para o mês 2, mês 3 e assim por diante, né? Eu não travo, ponto e vírgula, e agora está me perguntando, qual que é o meu intervalo de critério 2, tá vendo que está em negrito? O intervalo de critério 2 vai ser o campo de ano, né? Coluna D, F4 nela, e agora o Excel vai perguntar, Rubens, Rubens, nesse intervalo de critério 2, qual é o critério que você quer, Rubens? Vou falar para ele que o critério que eu quero é 2019. Vou dar um F4 aí, certo? Vou fechar parênteses, e vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, interpretando esse resultado, eu tenho R$ 18.716,00 de vendas, em janeiro do ano de 2019. E aí E aí E aí E aí E aí